E olha só, do nosso lado nós temos o prazer de receber o Diego, ele que trabalha com a Fundação Casa e traz informações importantes para nós. Seja bem-vindo, Diego. Sua câmera, aquela ali. Ah, tá. Obrigado, Alberto. Agradeço muito a oportunidade de estar falando do nosso movimento paradista. Sou servidor da Fundação Casa há quase nove anos. Nós entendemos que nós vivemos uma pandemia e é um dos motivos que a gente tem, demorou muito para entrar numa greve, que a gente buscou muito de ir lá com a instituição. Nós trabalhamos num espaço que tem muito assédio, inclusive nós tivemos dois suicídios esse ano, inclusive um na porta da unidade. E é consequência direta da forma que os gestores tratam os seus servidores. Então, essa também é uma das razões da greve. Nós pedimos, parem com esse assédio forte. O segundo motivo é que nós sabemos que o servidor da Fundação Casa, ele tem uma doença que adquire do seu trabalho, que é psíquica. Então, todo ano, aqui no mês de janeiro, nós temos o convênio médico, que nós somos conveniados, e que a instituição sempre fala que usamos 100% da sinestralidade. Então, mês que vem vai ter o aumento do convênio médico e nós queremos que, já que nós não vamos ter dissídio, não temos reajuste falacionário, que nós entendemos muito bem, não é justo ter mais uma conta nas nossas costas. Lembrando que nós estamos em um espaço de resocialização do adolescente, que cada espaço é diferente um do outro e cada espaço ali é uma realidade onde você tem diversos fatores que, ora, adoece o servidor e, ora, ele não passa por esse momento. Como eu disse no começo, nós tivemos suicídio e temos. Existe o risco também do servidor. Esses suicídios foram de funcionários? Funcionários da Fundação Casa. Caramba! Porque, assim, o assédio interno tem um lugar... A pressão é um tipo grande. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos um regimento interno novo que, o anterior, ele dizia que a transferência, a critério do gestor podia se dar de uma circunferência de 1,5 e dentro do complexo. Agora mudou com a portaria nova. É dentro dos complexos. Tirou 1,5 km. Então, ao retornar da greve, que nós conseguimos o que queríamos, que é levar o TRT para o que a nossa instituição fala algo e não cumpre, isso aconteceu diversas vezes, muitos servidores estiveram com receio de voltar ao trabalho porque já começou o assédio por baixo da direção. Ameaças de transferência para a Casa Ciclano, que é da mesma regional, só que é longe para a DEDEL. Então, já tem todo o prejuízo do trabalhador por essa distância, que às vezes não é perto. Te dou um exemplo. Eu trabalho na Vila Maria. Segundo se a portaria que deixa um bigo, eu poderia ir para o Raposo. Raposo está vários. Longe. Então, basicamente, vocês estão pedindo, se aumentar o convênio, tem que ter um aumento salarial. Nós entendemos a pandemia. Não dá para ter uma coisa sem outra. O outro ponto é saúde. Por exemplo, nós tivemos agora o retorno das visitas. Nós entendemos que o adolescente tem que ter contato físico à visita, só que esse momento é pandêmico. Com o retorno disso, nós tivemos casos que tinham zero contágio para cinco, seis, sete adolescentes em isolamento. E também tivemos o fim do rodízio. O que era o rodízio? Nós temos diversas equipes, como psicólogo, assistente social, pedagógico e administrativo. A gente trabalhava uma semana sim, uma semana não. Por quê? Caso você tivesse o contágio, você ter nessas dez dias que daria, contando o final de semana, para ter os sintomas. Tudo bem? Isso foi cortado e botou a visita. Consequentemente, botou a circulação e aumentou o número de contágio. E ontem foi deliberado o retorno da evangelização. Nosso ponto aí de saúde é, nós estamos num momento que está ascendendo a pandemia. Não é o momento para voltar. Concordo com você. Tanto é que o Conselho Nacional de Justiça, este ano, na pandemia, deu uma orientação que não era para aprender, a não ser que fosse infragante. Tanto é que as unidades, muitas estão usando 50, 40% da sua capacidade de internos. Então, esse é um diálogo que a Fundação não teve conosco. Foi arbitrário. Quantos detentos existem hoje na Fundação Casa? Nós temos adolescentes internados. Você trabalha em São Paulo ou Guarulhos? São Paulo. Unidade em São Paulo. Temos unidades em Guarulhos, não tem? Perfeito. Na saída, 206. E indo para dentro, assim, no meio. Quase com divisa, o município. Me diz o seguinte, quantos adolescentes tem na Fundação Casa? Hoje, está em torno de 4,5 mil a 5 mil adolescentes. E eles são divididos por idade, é isso? São divididos por idade. Tem a questão da faixa etária, mas a principal divisão se dá se o adolescente já reincindiu ou não. Se o adolescente, nós temos um complexo. Aquele complexo, nós chamamos uma unidade primária. Então, se ele vai para aquela região, ele vai para a unidade primária. Agora, também temos primários que tem algumas diferenças, assim, em questão de gravidade, mas a prioridade é a questão de se for já internado ou não. Você tem dois minutos para você deixar a sua mensagem aí. Bom, a gente sabe que nós estamos em um momento de pandemia. Nós entendemos muito bem isso. Tanto é que nós entramos no agraio para ter um diálogo com o TRT, porque o TRT, ele pode judicializar e cobrar da instituição que ela não vem dialogando, não vem conversando conosco. E também deixo outro ponto. Nós, servidores da educação, dentro da medida, estamos presteando uma redução da carga horária também. Porque nós entendemos que a educação, de modo geral, tem uma carga horária reduzida. E o lugar onde nós trabalhamos tem uma pressão, tem um estresse muito forte e é muito pesado. A gente entende que a carga horária vai nos possibilitar também a qualidade de vida, a qualidade de trabalho. E aos colegas da segurança, nós pedimos mais segurança e mais saúde. Saúde, psica, chega de assédio. A fundação tem que votar com o seu projeto de humanização que paralisou com a troca deste novo presidente, que assumiu faz ao menos um mês e meio.